Aí galera, vamos ver mais um dueto, vocês viram que eu troquei de câmera, então vai ficar melhor agora. Vocês gostaram muito do útil, então é isso. Tem que ser de Nutella. Nossa, meu irmão. Tem que ser de Nutella. Vamos lá. Ih! Tem que ser de Nutella. Tem que ser de Nutella. Tem que ser de Nutella. Mano, pra quê, meu irmão? Nosso chocolate. Pegou chocolate? Quinterboeiro. Tem que ser com Quinterboeiro. Exato. Tirou o plástico aqui, ó. Pegou. Pegou aqui, ó. Cara, isso não faz o menor sentido, velho. Colocou aqui agora o Quinterboeiro. Vou pegar a minha aqui agora, que vai ficar bem legal, ó. E aí, tá bonito. Quem que vai comer isso? Três elefantes? Cara, não dá, velho. Não. Achei que não... Não dá, velho. 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 Obrigado.